Oi, como sempre, eu trouxe uma poesia autoral e hoje eu vou falar sobre o tempo. Essa questão que a gente, essa frase que a gente sempre ouve de Ah, não tenho tempo, né? Não corri, nunca tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra nada. E vamos falar sobre tempo, então, sobre ter ou não tempo. É importante a gente saber lidar com essa passagem dos dias e horas, minutos e a vida, né? O nome, então, se chama sem tempo. Vai tempo, devagar, pra que pressa? O tempo corre, pra que fugir? É de medo e ansiedade que a gente tropeça e cai. Quem chega longe com a calma atrai todo o tempo que o relógio roubou. O ponteiro do minuto não marca a hora exata. Pra que data? Se agora é a melhor hora. Quando a aurora do dia nasce, abrace o minuto do dia. Pegue a ousadia e diga Hoje eu vou começar. O começo não é esperar. A espera do tempo não é amiga. Há quem diga que é tropeçar. Deixar o ponteiro do tempo cair. Se perder na queda. E do chão tirar o seu melhor segundo. Porque quando se levantar, o mundo não será mais o mesmo. Obrigada. 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 Obrigada.